Meu marido está com febre lá dentro, está gripado e eles não socorrem eles não, eles esperam, eles quase morrem para depois socorrer. Fica lixo ali mais de meses, eles só vieram tirar o golpe porque a gente chama vocês, tem cobre, tem rato em tudo. Já apareceu cobre lá dentro da cela deles, a gente fica muito preocupado porque eles não falam nada com a gente, entendeu? Aí fica complicado. O depoimento e as denúncias são da esposa de um presidiário do Carlos Chinoco da Fonseca. Assim como estes relatos, muitos outros também estão sendo feitos por mães, esposas e parentes de detentos do presídio. Os familiares fizeram uma manifestação em frente à unidade. Não só o meu filho como todos os presos. Está esse surto da meningite, é onde nós estamos preocupados com isso e a gente está reivindicando uma vacina para eles. Entendeu? Que ele venha tomar a vacina, que eles venham ser medicados, porque a gente não quer que o meu filho morra aí dentro. Entendeu? O que eles tratam melhor, porque são presos, é raro, estão pagando pelo erro deles. E aí a senhora não consegue entrar, não consegue saber informações do filho da senhora? Não, nós não sabemos informação nenhuma ainda. Suspendeu a visita durante dez dias, pelo menos foram o que nós ficamos sabendo aqui fora. É que eles me disseram. Então a gente não tem certeza de nada ainda, porque ninguém de dentro do presídio vai falar com a gente. As visitas ao presídio foram suspensas e os servidores também estão impedidos de entrar na unidade como medida de prevenção em caráter emergencial. Os presidiários com os sintomas da doença foram encaminhados ao Hospital Ferreira Machado, que é o procedimento padrão em situações deste tipo. Segundo nota emitida pela CEAP, o caso está sendo acompanhado e as providências cabíveis já vêm sendo tomadas por meio da coordenação de saúde do órgão, que seja responsável pela execução do tratamento de quimio-profilaxia. Os familiares afirmam que não receberam qualquer posicionamento por parte dos servidores ou da própria Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. A respeito do caso, relatam ainda outros problemas na unidade, como distribuição de alimentos estragados, acúmulo de lixo e a presença constante de animais transmissores de doenças. Nossa reportagem também flagrou uma ratazana morta, próximo ao portão de entrada do presídio. Outra denúncia feita por essas mães é quanto ao atendimento médico precário. O filho da faxineira Leandra Gomes utiliza uma bolsa de colostomia e muitas vezes esse material é substituído por uma sacola plástica devido à falta de recursos. O meu filho está aqui dentro de uma empresa, ele está com o intestino para fora, ele usa as bolsas, quando não tem bolsa ele pega uma sacola aí dentro do intestino, riscado pegar uma infecção. Nós fizemos uma vacinada aqui pedindo socorro para os nossos filhos que estarem aí dentro, porque já morreram muitos aí dentro. É comida podre que dão aos nossos filhos, entendeu? A nojira está ali do colchão, tudo jogado, ouro buro ali fora e ninguém faz nada por nós. Meu filho está com dois papéis do Rio, do exame que fez, para me pegar o laudo dele no Ferreira Machado. Não consigo, não consigo pegar com meu filho de jeito nenhum esse papel, porque ninguém aqui fala nada para mim, ninguém me dá atenção, ninguém faz nada. O irmão de Marcela Peçanha está desde a última quarta-feira com febre alta, um dos sintomas da meningite. Está com sintomas, mesmo sintomas, mais de 60 presos estão, ou seja, sintomas da meningite, ninguém tira, ninguém faz nada, eles vão esperar os presos morrerem, poder resolver alguma coisa. A gente não sabe, não vai ter visita, suspenderam a visita. Como é que faz para entregar um remédio, para fazer alguma coisa? Não leva os presos. Nós somos humilhados aqui fora ainda, entendeu? É cheio de lixo ali, ninguém tira, ninguém limpa, não vai ficar assim até quando?